Valeu, 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 meu camarada, mandaste muito bem, como sempre, só não gostei muito dessa vascaína aí, pô, podia tirar o branco, né, tira o branco e aí fica rubro-negro, valeu, valeu, mandaste bem, bem lembrado, aniversário do nosso grande amigo Luiz Roberto, também conhecidíssimo como Deco de Realengo, é, foi aniversário essa semana, aniversário é antes da semana, e isso aí, Deco vai participar, vai Xereba, ô Xereba, acorda aí, porra, caralho, é, Deco vai participar, Deco vai participar no quadro do bloco amigo já já, aguenta aí, valeu, então ramo que ramo de bloquito 3 agora, valeu, valeu, vamos de bloquito 3, mais um bloquito misto de debate que mescladaço pra vocês, vamos abrindo com o Placebo, logo depois tem Sublime e fechamos com o Pedro Luiz, sem a parede, né, Xereba, só Pedro Luiz, é, maneiro, Pedro Luiz, tocando uma música do, do, não, do cara que eu esqueci agora, Xereba, lembra aí, Xereba, porra, caralho, o maldito, porra, que já morreu, até, enfim, ramo que ramo, Xereba, não lembrou, daqui a pouco a gente lembra, E aí